Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar o básico que você precisa saber sobre o xadrez umas regras básicas, algumas situações ali, pra que se comece a ter o entendimento do jogo, tá ok? Aí a gente fala de xadrez, às vezes a pessoa fala, pô, mas é só um jogo, só um jogo esse só um jogo, o vencedor mundial desse ano ganhou mais de um milhão de dólares é brincadeira, mas enfim, é tudo algo que exige muito estudo também porque a possibilidade aqui de variações que existem no xadrez é quase que incalculável muito se diz que, por exemplo, os grandes nomes, os grandes jogadores de xadrez conhecidos Bob Fischer, Gary Kasparov e por aí vai, tem muitos outros e mencionando obviamente que atualmente o campeão é o Magnus Carlsen que acho que ele é campeão desde 2013 então todo ano, enfim, ali durante os campeonatos aí se decide quem vai enfrentar ele quem conseguiu ali vencer, vamos dizer, as disputas pra quem vai disputar com o cara e pode se tornar o campeão, o campeão mundial mas enfim, vamos voltar aqui pro jogo e vamos, eu vou passar aqui as regras básicas do jogo, os movimentos básicos então, falar sobre o tabuleiro, um pouco de questão de marcação as peças, o movimento das peças, como se captura as peças e também alguns movimentos os movimentos assim, vamos dizer, uns movimentos diferenciados que tem aqui duas situações básicas, que é o peão passante que às vezes a pessoa já tá começando a jogar xadrez e nem sabe disso acho que é peão de passagem ou captura de peão em passante e também o rock, daí vai ter o rock curto e o rock longo, tá? então pra começar, falando sobre as regras básicas do xadrez ela já começa pelo tabuleiro como que fica o posicionamento das peças então, no primeiro momento, um critério é o tabuleiro apenas aí a gente vai se basear em quem vai jogar com as peças brancas tá ok? então, de frente pra quem for jogar com as peças brancas então, vamos expor, eu tô aqui, ó, tô aqui na parte de baixo eu tô de frente, eu vou jogar com as peças brancas o tabuleiro, ele é posicionado de maneira que a casa inferior esquerda, essa daqui, ó que eu tô apontando aqui no cantinho ela seja uma casa de cor escura, uma casa preta aqui no caso a gente tem verde e preto mas, enfim, tem que ser uma casa de cor escura ok? então, isso determina a posição do tabuleiro então, o tabuleiro, ele é o mesmo que também é utilizado pra se jogar dama seria oito linhas e oito colunas tá? então, assim a gente trata como coluna e assim a gente trata como linhas pode observar que no cantinho aqui existe uma marcação então, existem as colunas as colunas vão a coluna A, B, C, D, E, F, G e H e as linhas, é a primeira linha segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava linha isso daqui é utilizado também pra se fazer a marcação das jogadas durante a partida tá? então, é bom que já também procure um pouquinho no outro vídeo fala mais fala mais a respeito disso mas eu acho que pelo básico que eu vou mencionar aqui vocês vão entender como que funciona então, durante jogos, assim, é feita a anotação da partida em campeonatos, essas coisas, você exige ali que os jogadores eles façam a anotação das jogadas ali na planilhazinha mas basicamente a anotação consiste do seguinte você vai colocar informação de, tipo assim, eu faço o lance e pra onde que essa peça foi então, por exemplo, isso daqui é um peão se eu pego o peão aqui e jogo ele aqui ó, ele foi pra ele foi aqui pra linha ele tá na linha 4 e ele tá aqui na coluna E daí na hora de fazer a marcação e o peão é uma exceção o peão, quando a gente faz um movimento só vai marcar, por exemplo coluna E tá? então vai ser E4 é o cruzamento da informação em que coluna e em que linha tá? todas as demais peças quando você for fazer a marcação coloca-se a primeira letra do nome da peça em maiúsculo e daí depois segue o mesmo critério é o nome da peça em maiúsculo que a gente já vai aprender aqui o nome das peças e é seguido da coluna e da linha tá ok? por exemplo, aqui foi o peão o peão não tem necessidade de marcar P de peão é só se marca as casas tá? então, por exemplo, esse daqui é o bispo se eu pego o bispo aqui e coloco ele aqui nessa casa ó então coloco um B maiúsculo tá? um B maiúsculo C4 ok? e depois a gente fala mais detalhadamente disso aqui eu já mencionei tô mencionando porque a gente ainda tá falando do tabuleiro e na questão aqui de linhas e colunas pra fazer a marcação tá ok? tá? então agora aqui vamos aprender já o nome de cada uma das peças todos esses pequenininhos aqui que vão ter oito de cada lado são os peões tá? os peões e já vamos falar a respeito de como eles se movimentam e como eles capturam os peões o primeiro lance de cada um dos peões isso só pode ser feito no primeiro lance de cada peão ou seja, não é que eu tenha uma possibilidade de que em qualquer momento eu posso andar uma casa e depois eu posso andar duas todo o primeiro movimento pode ser pode ser uma casa os peões eles sempre vão andar pra frente tá? uma casa ou duas tá? o primeiro movimento então eu posso movimentar ali duas casas ou eu posso movimentar uma depois que eu movimentei uma aquilo que eu disse agora eu não posso mais movimentar duas tá ok? isso é opcional no primeiro movimento a respeito do peão também eu já vou mencionar uma situação que existe no xadrez é uma regra que a captura do peão é impassante ou peão de passagem porque assim, de maneira geral deixa eu voltar aqui de maneira geral a captura dos peões é feita assim na diagonal tá? se movimentou o adversário movimentou pra uma casa diagonal você opcionalmente pode ou não capturá-lo tá ok? então vamos supor que não capturou continuou aqui agora a preta é justamente um movimento que eu vou explicar aqui se ela movimenta esse peão duas casas e ele vem pro lado desse daqui pra quem tá de branca é opcional ele pode capturar passando por trás tá ok? então é o peão em passante ou o peão de passagem então eu posso movimentar aqui como se ele tivesse se movimentado apenas uma casa entendeu? porque por exemplo é... se ele movimenta uma casa só eu capturaria tá? como ele movimentou duas aqui aí eu posso capturar também ok? isso aqui é uma regra do xadrez aí vale o critério se isso é uma boa ou não pra você tá? ou se avaliar se isso não é estratégia do adversário e tudo mais então muitas vezes por mais que seja um peão de passagem é que às vezes é melhor não capturar tá ok? é... então aqui a gente já falou do peão as condições se movimentam sempre pra frente e eles só capturam na diagonal qualquer peça que tiver na sua na sua diagonal eles conseguem capturar diagonal de mesma cor que eles estejam então esses são os peões agora vamos falar aqui é... das peças não vou seguir uma ordem de mais importante eu vou falar aqui da maneira que eu acho mais interessante mas nas extremidades dos tabuleiros e cada uma das peças das cores as peças branca e as peças pretas na... na extremidade aqui do tabuleiro é posicionado duas torres então cada uma vai ter duas torres as torres elas se movimentam sempre em retas tá? seja é... na reta da coluna na reta da coluna que seria assim de frente tá? ou na reta da linha então é opcional ok? então elas não são peças fixas a uma... a uma... determinada cor de casa como é o caso dos bispos que a gente já vai chegar lá ok? então enfim a captura se dá de frente ou de lado então opcionalmente ela pode capturar uma peça assim tá? é... vou colocar outra aqui que é só exemplo tá? aqui é só estou mostrando o sentido das capturas ou capturar assim tá ok? sempre em retas em retas seja nas linhas ou nas colunas é... então essas seriam as torres e os seus devidos movimentos como elas se movimentam e como que elas capturam as peças do lado da torre vai ter os cavalos então cada um das peças das cores vão ter dois cavalos os cavalos a gente diz que eles se movimentam em L ou é uma... ou também pode dizer uma casa pra frente e uma casa na diagonal tá? que seria a mesma coisa porque se eu considero aqui ó é... uma pra frente uma na diagonal então o cavalo ele sai daqui e ele pode vir aqui da mesma maneira que eu posso dizer três casas pra frente e uma pra... duas casas pra frente e uma pra direita dessa maneira tá? uma, duas uma tá? então os cavalos eles sempre andam em L o cavalo é a única peça que pode passar por cima das outras peças então por mais que por exemplo é... vamos colocar aqui é... o cavalo não importa se tivesse uma peça aqui ó vamos colocar tá? tanto aqui também vale ó ele passa por cima então é o pulo do cavalo o cavalo a designação dele é pra pular nenhuma peça impede a movimentação dele todas as outras peças se tiver uma peça no caminho das casas que ela pode se movimentar ela... é... ou você pode parar antes ou você captura essa peça você não pode passar por ela isso é um diferencial pro cavalo porque assim mencionando também o cavalo e o bispo o cavalo e o bispo eles têm equivalências ali comparáveis tá? então tem quem prefira na situação de troca de peças tem quem prefira ficar com os cavalos e tem quem prefira ficar com os bispos tá? cada um vai ter ali a sua vantagem a vantagem do cavalo ele consegue passar por cima das peças tá ok? e também é... o cavalo acontece muito de enfim ele consegue por essa questão de passar por cima das peças muitas vezes é fácil dar o duplo que é tipo assim no mesmo movimento ele tá ameaçando várias peças de acordo com a posição de onde ele estiver tá? então seria o cavalo se movimentam em L eles... pra caso que ele se movimenta se tiver uma peça do adversário é feito a captura dessa peça é... o cavalo também mencionando é... ele não tem uma casa fixa como é os bispos agora que eu já vou falar mas por exemplo se ele tá numa casa preta depois ele movimenta pra branca e depois pra preta e assim sucessivamente agora também vai ter dois bispos cada uma das peças os bispos eles se movimentam sempre na diagonal só que existe uma condição o bispo vai ter um bispo de cor nas casas pretas ou casas de cor escura e um na casa de cores claras ou também é... nas casas brancas ok? então uma vez que você libere aqui ó os bispos então eles podem se movimentar na diagonal quantas peças ou quantas casas estiverem livres ok? se tiver uma peça obstruindo o caminho aí você pode opcionalmente capturá-la tá? ou se movimentar até onde você deseja então eles se movimentam na diagonal e também obviamente capturam na diagonal ok? então vamos lá então poderia colocar aqui por exemplo obviamente que aqui seria um erro mas aqui é só pra demonstrar tá? então ele se movimenta na diagonal aqui eu tenho dois bispos de casa clara ele só se movimenta nas casas claras e tem o bispo de cor escura então essa questão do bispo de cor clara e o bispo de cor escura é importantíssimo de acordo com o final que o jogo tá tomando ali nos sinais ou tá sobrando peão e bispo por exemplo na hora que você for abrir mão de um dos bispo por exemplo qual que você vai preferir ficar? vai preferir ficar com os de cor clara ou os de cor escura se baseando em como tá a estrutura do peão do adversário e coisas do tipo tá? pra que você tenha uma certa vantagem então eles se movimentam na diagonal e capturam na diagonal agora aqui a gente vai falar da dama e falando da dama é muito comum se mencionar rei e rainha só que o problema que teria nesse rei e rainha seria quanto a questão de fazer a marcação das peças aquela questão de colocar a letra do a primeira letra do nome da peça e a coluna e a linha que ela se movimentou então não daria tipo rei e rainha seria os dois uma letra R é então o correto é dama tá ok? então na hora que fazer a marcação aqui no nosso português vai ser um D de dama D maiúsculo tá ok? a rainha ela se ela se movimenta ela se movimenta em todas as direções tá? em todas as direções obviamente respeitando a diagonal que ela está então por exemplo a rainha aqui ó ela pode se movimentar para frente tá? ela pode se movimentar para os lados para os lados e a diagonal que ela está por exemplo aqui eu tenho uma rainha que ela está na diagonal de casas escuras tá? a diagonal de casas escuras então ela pode andar nessa diagonal e essa daqui ela está de cor clara ok? elas não ela não se apega tipo assim nenhuma tipo ou só na clara ou só na escura dependendo obviamente da casa que ela está ela vai poder movimentar naquela diagonal ela não pode sair daqui por exemplo e passar para a diagonal branca ok? está na preta ela se movimenta na diagonal preta está na branca e se movimenta na diagonal branca tá? e de acordo com a casa que ela se movimentar ela captura tanto na diagonal quanto para frente ela captura aquela peça ok? então essa seria a movimentação da rainha é assim quando a gente fala em importância das peças é óbvio que a peça mais importante é o rei é o rei porque enfim se ele for capturado se tomar ali o checkmate acabou o jogo só que quando a gente fala do restante das outras peças obviamente a rainha é a peça mais forte tá? aí depois seguido de torre cavalo e bispo tem a mesma equivalência e os peões são tudo iguais peças também tá? então acho que aqui a gente já falou de basicamente todas as peças agora vamos falar da questão aqui do rei o rei o rei ele é mais ou menos a mesma a mesma possibilidade de movimentação da dama tá? da dama só que é o que acontece ele se movimenta apenas uma casa por vez uma casa por vez então ele pode andar uma casa pra frente ou uma casa pra diagonal de acordo com a diagonal que ele esteja tá? pra frente tá? então seria essa questão o rei ele também tem dois eu vou dizer dois é um movimento mas são duas possibilidades que a gente diz aqui que é o rock curto e o rock longo nesse movimento de rock curto e rock longo o que acontece o rei ele vai trocar de posição com a torre ok? então deixa eu liberar aqui as casas aqui vamos e beleza então aqui já tem uma possibilidade de rock curto o rock curto vai ser toda vez que entre o rei e a torre não pode ter nenhuma peça não pode ter nenhuma peça tá? é e você vai fazer o seguinte o rei ele vai pular uma casa e vai vir pra próxima e a torre ela vai pular uma casa e vai vir pra próxima vai acontecer isso daqui ó tá? esse é o rock curto ok? desse outro lado aqui tem a possibilidade do rock longo então a mesma coisa só que o que vai acontecer aqui o rei ele só vai pular uma casa e a torre ela vai vir pra cá ó a torre praticamente ela vai pular duas então vai ser assim ó eu vou movimentar o rei daqui vou pular uma casa e vim pra cá vendo o rei pulou uma casa e a torre pulou duas então esse é o rock longo e esse é o rock curto lembrando que se vamos por deixa eu só estimular a situação óbvio que aqui seria capturado mas beleza beleza vamos fazer um negócio diferente aqui tá então aqui tem uma outra situação é existem alguns impedimentos pra que o rock seja feito também ok veja por exemplo aqui eu tenho um bispo e esse bispo ele controla todas as casas diagonais da casa que ele tá ok aqui ó por mais que eu tenha a possibilidade aqui eu tenho casas livres entre o rei e a torre que me permitisse fazer aqui o rock como ele tá ameaçado aqui ó ele não permite tá vendo deixa eu ver colocar aqui então ele não permite porque tem essa ameaça aqui eu tenho a condição mas existe essa ameaça aqui que tá ameaçando uma das casas então isso é um impedimento pra que seja feito o rock toda vez que uma peça tiver ameaçando ameaçando não é possível fazer o rock tá é a mesma situação aqui também vamos colocar aqui ó a mesma coisa o cavalo também aqui teria tipo assim um pré-requisito pra fazer o rock eu poderia pela suposição de que tá livre as casas aqui porém o cavalo ele ameaça essa casa então quando tiver uma ameaça sobre a casa ou o caminho do rock não é permitido fazer tá então por exemplo só do se o cavalo saísse daqui por exemplo aí já seria permitido ok o rock também ele só acontece uma vez que nenhuma dessas peças fez uma movimentação então da mesma maneira que se em algum momento eu movimento o rei eu já perdi todas as possibilidades de rock não quer dizer que eu tô mais perto dessa torre eu posso fazer pra que isso seja uma possibilidade não pode ter mexido nem a torre nem o rei nem uma vez ok cara então eu acho que isso é o mínimo o mínimo que você precisa saber aí daí daí pra frente já entra a questão de estratégias que daí eu trato em outro vídeo mas recapitulando o que você precisa entender posicionamento do tabuleiro tá posicionamento a casa inferior esquerda tem que ser uma casa de cor escura já é interessante que se tem uma noção aqui por mais que quando você for jogar assim aleatoriamente com amigo e tudo mais isso não seja uma necessidade de fazer anotação mas como eu disse em campeonatos e tipo assim é até acostumar tá mas tem uma certa dificuldade pra pegar o raciocínio da marcação bem rápido tá jogar e já já tem a referência e precisa ficar falando pô é é tipo a casa serra três e tal tá pra quem já joga bem rápido já movimenta e já sabe qual é a casa inclusive jogadores aí que são nível e outro nível eles conseguiam jogar a partida na cabeça jogar a partida na cabeça assim aí você entende o nível desses caras é tá então a primeira questão é que seria também passou uma coisa meio despercebida aqui é eu falei a respeito fui falando a respeito das peças mas enfim é na questão do posicionamento das peças é a segunda fileira de cada um de frente cada um dos seus jogadores a segunda fileira é preenchida com peões nas extremidades ficam as torres seguidas dos cavalos seguidas dos bispos e aqui foi uma coisinha que eu não mencionei foi que o rei das peças brancas ele vai estar na quinta fileira ou do lado direito no centro então a gente considera aqui os dois aqui o centro então o rei o rei das peças brancas que a gente toma com referência vai estar do lado direito se eu tivesse do lado de lá o meu rei estaria do lado esquerdo então por isso para fazer a montagem certa aqui ok então se baseia nas brancas o resto lá do outro lado é só copiar o mesmo posicionamento então seria isso a gente viu aí os movimentos básicos de cada peça recapitulando rapidinho o peão ele se movimenta para frente captura para o lado tem aquela particularidade que é o peão impassante que se você movimentar dois do lado do peão ele é opcionalmente ele pode capturar ou se fizer a situação fofa que fizer e seu adversário fizer isso contra você ele passar do lado do seu peão você pode capturar se você quiser torre se movimenta sempre ou para frente ou para o lado ou seja no sentido da coluna ou no sentido da linha os cavalos sempre você pode dizer duas maneiras contar duas casas para frente uma para o lado ou uma para frente uma para a diagonal cavalo sempre se movimenta em L é a única peça que consegue passar por cima da outra peça sem a capturar por isso que o cavalo ele pula os bispos eles se movimentam sempre na diagonal de acordo com a cor da sua diagonal e cada uma das peças vai ter uma de cor clara e uma de cor escura rainha ela se movimenta para todas as direções obedecendo a diagonal da cor que ela está se ela tiver numa diagonal de cor escura ela vai se movimentar na diagonal de cor escura se ela se movimentou para uma cor clara aí ela já pode se movimentar na diagonal de cor clara ela se movimenta para todas as direções diagonal ou para cima para baixo para um lado para o outro tá o rei também o rei ele se movimenta para todos os lados com a diferença ele se movimenta para frente para trás para as diagonais com a diferença que ele se movimenta uma casa por vez tá ok e acho que isso é meio vou mencionar né para quem está começando às vezes isso é uma dúvida mas o rei o rei ele não pode tipo um rei não pode ocupar a casa próxima de um outro rei tá um rei ou seja um rei não ameaça o outro rei tipo aqui ó eu não posso é ameaçar com esse rei o outro rei ok então isso também é uma questão porque perto de todas as outras peças eu posso chegar mas um rei não pode ameaçar o outro rei ok então basicamente é isso aqui é o básico que você precisa entender daqui para frente já é questão de começando a jogar tá falando um pouquinho de estratégia e tal aí eu colocarei em um outro vídeo mas então é isso aí galera então gostou do vídeo dá um joinha escreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos falou